E ainda tem vaga para cursos de garçom, auxiliar de cozinha, organizador de eventos, recepcionista e camareiro com foco na Copa do Mundo. As matrículas do Pronatec Copa, Programa de Qualificação Profissional, foram prorrogadas até o dia 28 deste mês, em 8 dos 120 municípios participantes. São vagas para Fortaleza, São Luís, Recife, Goiânia, Maceió, Natal, Diamantina e Várzea Grande. As matrículas são feitas nas Secretarias Municipais de Turismo. Para mais informações, basta acessar o site do Pronatec Copa ou ligar para o telefone 0800 606 8484.